Eu arrangava a cabeça das bonecas pra jogar bola. Meu pai não queria comprar bola. Eu nunca gostei de boneca duas. Foi na final dos contos de São Paulo mesmo. O moleque veio para a panta esquerda e só tem chapéu. O moleque deve estar com o meu bote hoje. Não, desculpa. Também foi mexer numa ferida que ninguém tinha mexido até então. A ferida de que mulher pode sim jogar bola e pode sim jogar no nível de um menino que a gente consegue colocar o nosso nível técnico na mesma categoria. Surgiu a ideia de a gente entrar num campeonato masculino, que era o que tinha no momento, não tinha campeonatos femininos. Mas a gente teve que dar esse primeiro passo que foi feito no passado e que foi um choque de realidade por ter sido a primeira vez. Eu acho que esse soco na cara é necessário em todos os âmbitos. Tudo que a gente for querer ter uma mudança muito grande, a gente precisa de uma atitude de choque. Classificador! 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 Se a gente perder das meninas, poxa vida, eu tenho que aposentar, sabe? E o quanto isso realmente desenvolve a menina é que, meu, vai ter um monte de dificuldade. Todo mundo vai ser machista e falar mulher isso, mulher aquilo. Então quando surgiu esse campeonato contra meninos, eu falei, nossa, como que as meninas vão ganhar dos meninos? A dificuldade foi os pais deles xingarem a gente. A mesma coisa que ela faz aqui, ela também pode fazer na vida dela, sabe? A dificuldade vai ter, mas eu vou bater de frente. Falaram que era impossível a gente ganhar dos meninos, a gente ganhou. Eles chegavam forte além, eles não queriam perder para a menina, né? E a gente chegava forte também, mostrava que a gente podia. Fazendo uma partida impecável. E olha o contra-golpe com a Beatriz. Na velocidade, entrou na área e olha que lindo gol! Acho que o susto foi quando elas começaram a ganhar. Ninguém acreditava. Pra ser que eu disse em Rebelde. Se inscreva no canal, em saber. Não me importava até seu curtir. Música Comanda em teaching salão. Lá bem, amarelo! Há três meses já. You heard me, but I'm not even listening Don't kill, don't kill my vibe They're so hard to me, don't you? I try to play it last, but oh Oh, don't kill my vibe Vai, vai, vai Vai, vai, ele caiu Vai, gente Você tá com a senhora